Se você admira alguém, se você acha que o comportamento, as ações, as palavras, a obra de uma pessoa, ela engrandece o mundo, ela é algo bom, que faz bem para as pessoas, se você tiver a oportunidade, diga a ela, diga a essa pessoa o quanto ela representa para esse mundo, para você, para os outros. Isso faz bem, sabia? E faça isso agora, faça isso nesse instante, porque depois pode ser que essa pessoa esteja longe demais, a tal ponto que você, por mais que grite o mais alto que puder, ainda assim, ela não vai mais poder lhe ouvir. Esse vídeo é em memória do grande artista Edson Mazakiro. E oi, internauta campor, tá aberto? Sejam bem-vindos de volta ao Armonverso, para mais um toque da revista Action Recain. Não muito feliz, infelizmente, não vou estar com o clima super para cima hoje, como de costume, porque, infelizmente, nós aqui do estúdio Armon e toda a galera que conhecia o grande Edson Mazakiro, a máquina de fazer quadrinhos, recebeu essa notícia terrível, do falecimento do nosso grande amigo. Mas ele deixou esse legado maravilhoso de obras, de produção, de exemplo para todos nós. E ele, com certeza, não gostaria que ficássemos tristes, né? Por isso, vamos seguir com o exemplo dele, produzindo sempre, acreditando no nosso mercado de quadrinhos. E a Action Recain está repleta de obras maravilhosas, de artistas maravilhosos. E a gente parabeniza a todos com mais um toque da revista Action Recain, que, neste mês de fevereiro, contou com... Essa capa de Two-Sided, linda, do Jazzy Almeida. Uma das mais bonitas que eu já vi, do nosso querido colega Jazzy Almeida. Com certeza, eu colocarei pelo menos no top 3 de capas mais lindas que ele já fez aqui para a Action Recain. E além de Two-Sided, que está se dirigindo aí para os seus capítulos finais, tivemos o retorno de sincro, isso mesmo. Chegando, portanto, à temporada 2 de sincro do Andy Ichigo e do Fernando Costa. Então, teve também Nativo Power, Nativo Power aí, os seus últimos capítulos, né? Nós já temos aqui todo o material para fechar essa primeira temporada. Não sabemos como vai ficar daqui em diante, porque ainda tínhamos material para trabalhar do Edson, mas isso é algo que ainda vamos ver. Mas você já pode curtir aí essa série que é simplesmente maravilhosa. Eu elogiei várias vezes o Edson pelo trabalho dele, não só nessa série, mas porque essa série realmente está despontando, está crescendo, ganhando uma popularidade incrível. Mas o trabalho dele, nossa, é sensacional. É sensacional. Então, você vem curtir aqui Nativo Power em seu penúltimo capítulo dessa temporada 1, aqui na Action Recain. Teve ainda Fada Mortífera, do Rafael Munhoz, também no finalzinho de temporada. Teve a Konfuku Boro trazendo Good God Parents, que está em um clima de transição, né? Teve uma luta pesada aí na última edição. E agora tivemos um capítulo de passagem aí, bem legal. Ainda Mila, que também está nos corres aí para o finalzinho, bem bacana. E o one-shot do Angté, né? Guerreiras de Combate. O Angté é o nosso colega Baldaro Goro. Eu acho que é ele, né? Me corrija se eu estiver errado, mas esse traço é bem característico, né? Está vindo coisa nova desse rapaz aí. Muito bacana. Então, vamos ver também esse one-shot aqui nessa edição. Antes só de passar por todas essas séries, deixa eu só falar para vocês, né? Dois recadinhos rapidinho para você ler os nossos trabalhos, os nossos quadrinhos lá pelo aplicativo Super Comics. Isso mesmo, lá pelo Super Comics você vê muito material nosso de graça, tá bom? E ainda está ajudando os nossos autores, o nosso estúdio com cada leitura, com cada download de obra que você faz por lá do nosso estúdio, tá bom? E você também pode subir a um novo nível de amigo do estúdio, comprando as nossas camisetas lá na Canicus. Moda Nerd, isso mesmo, de várias séries nós já temos disponibilizados lá no site da Canicus, uma estampa mais bonita que a outra e você encontra lá com exclusividade. Busca a sua, viu? Tem Camu Camu, tem também do Shinobim, tem de Oxente, Fada Mortífera, Nativo Power, etc, etc. Todas as obras que você gosta aqui na nossa Action Rican, você encontra as camisetas lá na Canicus Moda Nerd. Então vamos falar de Two-Sided, a capa da nossa Invest Action Rican deste mês, que trouxe, é, já está se caminhando para o finalzinho. Então temos aí a chegada de um novo torneio lá em Kanetsura, né? Onde se reúne guerreiros, né? De várias vilas e, claro, não pode faltar, né? Depois de todos os acontecimentos que se passaram aí nos últimos capítulos, né? Um probleminha, tá? Um probleminha aí antes desse torneio. Vamos ver o que vai acontecer que os nossos protagonistas vão aprontar para salvar o dia. E acompanha que está ficando emocionante os últimos capítulos de Two-Sided. E depois chegou o Sincro. Isso mesmo, temporada 2, tivemos Time Skip e somos apresentados a uma nova personagem que eu gostei bastante, a Erin, né? A Erin e também vemos aí o Joe, né? Na faculdade, já mais crescido, já mais adulto, interagindo com as pessoas ditãs normais, né? Vamos dizer que não são módicos, né? E também com essa nova garota, a Erin. Eu já gostei muito desse retorno, tá? O roteiro está bem amarradinho. Gostei bastante do fluxo narrativo da história nesse mês. E estou esperando, já fiquei bem animado pelos próximos capítulos. Então vem curtir também, junto com a gente, Sincro, em sua temporada 2 aqui na revista Action Recaine. E logo depois, no penúltimo capítulo da primeira temporada, Nativo Power de Edson Masakiro. Chegou! Continuando aquela batalha insana dos últimos capítulos. Está muito massa, está muito legal mesmo. Porradaria de boa, aquele chuneizão clássico. Show demais! E tivemos mais uma surpresa. Nativo Power de Edson, impressionado por essas reviravoltas. Estilo Dragon Ball mesmo, né? O chuneizão pesado, né? Que a gente acha que vai para um caminho e de repente já muda. Já o negócio... É, né? Pode ter isso para todo lado. Então nós tivemos mais um nesse capítulo, onde o Salven perde essa nova transformação. Ele é derrotado pelo Falcon. O Falcon fica cada vez mais forte, mais esperto. Dominando essa nova transformação, esse novo poder. Mas aí, o Salven ativa... Vou deixar vocês verem aí o que ele fez! Nosso grande herói, Salven, do Edson Mazaquiro. Vem conferir esse penúltimo capítulo aqui na sua Action Game. Já está acabando, viu? Nativo Power. Em mais um capítulo de Fada Mortífera... O negócio começa a esquentar. É, porque o nosso vilãozão está indo para o palácio do rei. Antes do que se esperava, né? A Cúpula do Mal se dirigindo lá para atacar o rei. E parece que não vai dar tempo, será? É de um treinamento dos nossos Aurum e Fairo terminar para eles deterem o inimigo. Será que vai dar tempo? Só conferir neste capítulo e nos próximos. No finalzinho aí da Fada Mortífera do Ralfa Mulhoz. E então, vemos o capítulo do Tio Reizão, né? Da Konfuku Boro. O Good God Parents com o protagonista Kuroi. Ali numa vibe meio negativa, né? Porque ele quer ser o matador de Deus, né? Ele quer ser um deus, né? Ele quer provar que é tão quanto um deus comum, né? Mas ele acha que foi fraco nessa última luta. Então ele está numa deprê ali. O Dago chega ali para dar aquela ajuda. Mas eles vão precisar de um pouco mais do que isso para realmente se fortalecer de novo. E continuar a trajetória de vitórias. Vamos acompanhando o Good God Parents aqui na Action Riken. No capítulo de Mila desse mês, tivemos aí todo mundo preocupado com a Mila, né? Que sumiu, desapareceu. A gente viu aí no capítulo anterior que ela estava ali no meio da rua, jogada. E um demônio, um grande demônio, salvou ela naquele estado que ela estava naquele momento, né? Descobrimos quem é esse demônio neste capítulo agora. Bem interessante, gostei. E demos a preocupação da amiga dela com a Mila. Vamos ver então o despertar da Vanora, provavelmente aí nos próximos capítulos. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver como é que isso vai ser solucionado. E a grande surpresa dessa Action nesse mês foi este One Shot, né? Do Eng-Ten, As Guerreiras de Combate. Que vibe interessante, né? Um sci-fi, né? Posso chamar de sci-fi ou... Ah, é, a pegada é essa, né? E tem uns robôs ali, mas a pegada é sci-fi. O ritmo da narrativa é muito interessante. Eu, infelizmente, tive que ler pelo telefone para utilizar aqui. Então eu acho que eu tive que parar um pouco para ver as páginas, né? Porque tem que atentar aos detalhes, que o traço do Eng-Ten é mais rebuscado. Então você tem que estar mais atento aos detalhes para entender bem o que está acontecendo na cena. Mas o fluxo é muito bom. Eu fiquei extasiado, né? A narrativa prende a gente. É bem emocionante, tem muita ação. Então, muito bacana. Aí você vem ler para dar uma olhada do que se trata, né? O One Shot começa e termina. Eu sempre digo isso, né? Aqui nos toques. Então você vem ver este One Shot maravilhoso aí, que fechou com chave de ouro. Mais uma Action Recan. No mais, você pode curtir as nossas tirinhas, né? Tem T-Rex, da Mariceli, do Marcelo Ibaldo. Tem as tirinhas do blog do Gatafu, inclusive o Brim da Vida, que está espalhado por toda a revista. Tem também os Power Rangers, do Valdenis Lopes. Tem ainda a Arena Fan Art, onde são postadas as artes que vocês mandam das nossas obras para o e-mail. EstudioArmon, arroba.hotmail.com. EstudioArmon, arroba.hotmail.com. Você manda a sua arte. A gente coloca aqui na Arena Fan Art. Ainda tem a arte da votação, que premia as melhores séries, as mais votadas por vocês aí no site do EstudioArmon, todo mês. Então não esquece, né? Sempre que você lê a nossa revista, vai lá na votação e dá o teu voto para a tua série favorita. Muito obrigado pela sua audiência nesse vídeo de toque. E a gente volta com mais um vídeo a qualquer momento aqui no seu canal do EstudioArmon. Arigato a todos por estar fechado. Bye, bye. Arigato a todos por estar fechado. Arigato a todos por estar fechado.